No bairro da cidade eu vi Alguém que não mais esqueci Uma linda dama, senhorita, baby Porque foi que eu lhe encontrei E não mais lhe esquecerei No seu carro azul esporte Não tinha medo nem da morte Quanto mais de mim Cadê você? Não sei porquê Fiquei assim, baby E eu fico a imaginar Eu na praia e você Chegando para nos mostrar Todo o amor que tem pra dar Mas todo esse tempo foi A senhorita se casou Com um rico industrial Hoje ela eu sei que é Baby de tal Mas não faz mal Baby de tal não faz Mal pra ninguém não faz Oh 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 Se inscreva no canal